Seja bem-vindos a esse vídeo do Shindolife, mano, e sim, mano, hoje eu vou estar falando sobre as três coisas que você precisa saber sobre o Shindolife, mano. Sim, mano, tem coisas que você precisa saber, cara. Se você não sabe, cara, esses negócios aqui vão facilitar muito a sua vida, cara. Então, vamos começar com a primeira coisa da nossa litiquinha, né? O Lame recupera os seus status mais rápido, cara. Sim, mano, esse Lame aqui do Itirarko não tá aqui pra nada não, cara. Ele faz você recuperar os status um pouco mais rápido, cara. Então, é bom você se encher de Lame aqui, cara. Passa aqui antes de uma batalha, enche de Lame, cara. Eu sei que isso daqui não vai fazer milagre, não é? Tipo assim, ah, eu vou matar, vamos supor, eu tenho alguém que caí ruim. E tipo, se o cara estiver sem Lame ou estiver com Lame, eu vou ganhar dele. Não é isso, cara. Isso daqui ajuda, ajuda, ou se ajuda, mas não faz milagre não, cara. Cara, e a segunda tática, cara, a segunda tática mesmo, cara, é que você pode simplesmente... Vamos supor, eu quero entrar e não serve mais rápido. Como é que eu faço, cara? Como é que faz pra entrar e não serve mais rápido? Primeiro, você vai apertar pra teleportar pro privado, ó, ó. Uma dádiva, cara. Você bota, assim, vamos supor... Ah, esse daqui é o core. Você bota pro teleportar pro privado aqui e depois você teleporta pro público. Entendeu? Aí você vai teleportar muito mais rápido, cara. Isso serve pra quem joga no celular, pra quem joga no celular. Ah, meu celular tá lagando, cara. Meu celular não consegue outro jogo direito. Ah, eu não consigo entrar no pessoal, cara. Pronto, isso vai ajudar, cara. Vai doer demais, cara. Porque é como se fosse assim. Se o assinante é fraco, o celular é fraco, ele não vai querer teleportar, cara. Ele vai esperar mais tempo a teleportar. E se você fizer isso, você vai estar forçando ele a teleportar mais rápido. Por isso que muitas vezes, cara, quem usa essas táticas aí no celular, cara, pega os itens tudo, cara. O pessoal que sai pegando os itens tudo, é que os caras usam essa tática ou tem PC muito forte, cara. Internet boa também, cara. Internet de qualidade, cara. Senão os caras não conseguem pegar esses itens aí tão sonhados, cara. Mas se você fizer isso, cara, você consegue pegar os itens que você quiser de live. Sei lá, se você, tipo, quiser entrar mais rápido pra fazer um negócio mais rápido. Então, cara, aí o público tá pra isso, cara. Teleporto pro celular privado, pro público, que ele vai forçar o teleporte na hora, cara. Não é tipo um negócio assim, ah, não é bem na hora, tipo assim, eu abri o mapa na hora. Não, cara. Ele tem uma telinha de carregamento, mas é muito mais reduzida que se fosse normal, entendeu? Ele não vai ficar, tipo assim, você pode teleportar, aí você vai ficar andando, sei lá, das quantas, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, porque lá já foi. Ele já conseguiu teleportar. Aqui não, aqui tá pensando, ele dá, ó, teleporta, 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 teleporta. Pra isso que serve, cara. Cara, e o terceiro, a coisa, cara, que você também precisa saber, esse daqui é mais pra usuário de Riyud, cara. O que que é? Se você tiver Riyud, cara, é, se você não considerar isso aqui uma terceira coisa, então a próxima vai acontecer, cara. Tem uma bônus também, pra eu deixar pra vocês. Se você usar o Laiju aqui com a Riyud, você consegue sim, mano, o dobro de rotação aí. Seria meio que o dobro de dano, cara. É meio que isso, cara. É meio que o bugzinho aí, dobro de dano aí. Mais uma diquinha pra vocês. Cara, e a última dica, que é bônus, né? Se você gostar do terceiro, então pega o bônus. Cara, Genkai não faz milagre, cara. Não adianta, cara. Elemento e Genkai não faz milagre, cara. Não adianta você ter uma Riyud se você não sabe jogar Riyud. E você só sabe, vamos supor, jogar com o Shindai Akuma. Cara, compensa mais você jogar com o Genkai que você sabe jogar melhor, cara. Não adianta você saber. Ah, mano, eu não sei jogar com... Com o Shindai, mano. Eu não sei jogar com o Shindai. Eu só sei jogar com o Ryud, cara. Joga com o Ryud, mano. Não tem problema nenhum, cara. Ah, eu só sei jogar com o Kagoku, mano. Não sei jogar com o Ryud. Mesmo que o Ryud seja melhor Genkai pra PVP. Ah, então eu jogo com o Kagoku, cara. Ah, mano. Eu só sei jogar com o Shinodou, cara. Tá bom, eu jogo com o Shinodou, cara. Se pra ti você é melhor, mano. Mas é isso, é tudo prática, cara. Vai jogando com outras Genkai. Você também se acostumando. Vai fazendo como? Com elas. Vai testando. Vai usando ataque. Vai farmando com elas. Vai fazendo muitas coisinhas assim, cara. E você vai acostumando, cara. Usando os poderes. Ah, vou me locomover. Vou usar um pouquinho os poderes aqui, cara. Vou testar em alguém, entendeu? É isso, cara. Você vai aprendendo rapidão, mano. Essas coisas aí. Então, pra mim, essas dicas foram bem basiquinhas aí mesmo, cara. É mais pra quem mesmo... São diquinhas fáceis, às vezes, que a pessoa não sabe, cara. A pessoa tem, não sabe. A pessoa, vamos supor, as duas primeiras dicas são mais consideráveis. Muito mais, tipo, porque, tipo, as duas primeiras e a última. Mais considerável. Terceira é essa mesmo porque tem Ryuji, cara. Foi meio que um bônus, né? Mas, cara. Se você não tá usando essas coisas antes, cara. Tá na hora de usar, né, mano? Você ganha mais vida. Você ganha mais MD. Essa vida em MD, recupera mais rápido. Seu STAM também recupera o cara do LAM, cara. Mano, quem diria que o LAM fazia isso, cara? Eu tive que fazer o teste pra fazer isso, mano. Cara, como é que ninguém falou isso aqui do LAM antes, cara? Mano, o LAM é roubado, cara. Tá louco, mano. Você vai recuperar os negócios mais rápido? Lógico que a estamina é quando você gasta muito mais estamina. Você vai perceber isso pra pessoa? Se você gastar em grande quantidade. Vamos supor que eu gastei muito MD. Aí você percebe muito rápido. Agora, se você gastar muito pouquinho MD ou muito pouquinho chakra ou muito pouquinho estamina, você não ia perceber isso daí, cara. Tá aí, mano. O LAM serve pra isso, cara. Muita gente não sabe, cara. Pra que serve o LAM, cara? O LAM serve pra isso, cara. É, mano. Serve pra isso mesmo. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quem deixou o like no seu canal e esse vídeo, mano. Falou, valeu e fui!